Olha, o Mundo Motor me fascina realmente, tanto carro, moto, barco. O programa, na moral, hoje está aqui, nesse shopping, esse aqui não é uma loja, é um shopping da Harley Davidson. Oi gente, eu sou a André Albuzeiro, estou aqui de novo no programa Na Moral com o X da Questão. E hoje o X da Questão é a escuta. E hoje o X da Questão é a escuta, e hoje o X da Questão é a escuta, e hoje o X da Questão é a escuta.